Eu estudo, faço curso de técnica de informagem, estou no primeiro semestre, conheci através de redes sociais, algumas amigas trabalham aqui. O hospital tem uma estrutura muito grande, é um hospital muito bom, é um hospital muito bem conceituado, eu acho o máximo. Os professores são todos muito bons, é uma instituição que passou conhecimento, confiança, é uma história muito bonita, 120 anos é o máximo. Legenda Adriana Zanotto